Então eu vou começar baixando uma imagem mockup, você pode procurar aí no Google, tá? Por mockup, bag. E eu vou pegar essa imagem que tá aqui no Freepik, tá? Vou fazer um download aqui, download free. Sempre que você usar uma imagem do Freepik que você não paga pra eles, você tem que dar o crédito, tá? Onde você postar, você informa que é do Freepik, pode copiar esse link aqui pra dar atribuição. Já tem então a pasta aqui no meu computador, ela vem zipada pra extrair, é só clicar com o botão direito, extrair tudo. Vou deixar esse nome pra pasta e extrair. Nós vamos trabalhar então no Photoshop, tá? Então eu vou abrir o arquivo que vem aqui dentro, esse aqui é só imagem de visualização e eu vou abrir aqui o PSD. Eu já abri aqui a imagem que eu vou usar pra colocar no mockup. Então primeiro nós vamos falar aqui do mockup, tá? Vem aqui primeiro essa camadinha dos créditos do Freepik, que você pode tirar a visualização aqui nesse olhinho, aí ele some aqui em cima. Vamos ver de novo, tá bom? Tá escrito aqui, você tira. A gente vai trabalhar aqui nessa camada Edition, bag, abre aqui nas setinhas, vamos abrir mais uma e aí chegamos aqui nesse arquivo. Aqui eu vou clicar duas vezes, aqui eu tenho uma imagem que é a miniatura do objeto inteligente, que faz com que a gente possa colocar a nossa imagem ali e ela realmente pareça que está na sacola. Então eu vou clicar aqui duas vezes, vou dar ok e ele vai abrir pra mim esse arquivo aqui. Aqui a gente tem uma camada que está em preto, que é da sacola. Pra quê? Pra que a gente saiba até onde a gente pode colocar a imagem, pra que ela apareça de frente na sacola realmente. Se eu colocar passando aqui um pouquinho, olha, ele não vai aparecer. Então isso daqui é só pra gente visualizar, tá? Então eu vou deixar por enquanto, o que a gente tem que trabalhar é dentro aqui dessa camada, que no caso eu vou deletar ela e vou criar uma nova. Deletar não, só tirei a visualização, tá? E vou trazer a minha imagem. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V, mas eu arrastei, tá? Pronto, agora eu vou pegar a minha imagem, vou colocá-la aqui no meio, posso escrever uma frase se eu quiser, deixa eu ver se vai caber, ou eu posso diminuir ela um pouquinho. Ctrl T, seguro Alt, diminuo e vou escrever um texto aqui. Ó, dou ok aqui em cima, tá? Sempre que ela está selecionada, pra você concluir, você vem aqui e tica. Então eu peguei aqui a ferramenta T, clico na tela e vou escrever aqui a minha frase. Dei Ctrl T novamente, vou aumentar aqui um pouquinho a frase, deixa eu tirar aqui a visualização da sacola. Acho que eu vou deixar em branco mesmo. Vamos salvar e vamos dar uma olhadinha. O que a gente faz pra concluir? A gente vem aqui em cima, em arquivo e dá um salvar. Aí eu volto aqui no meu arquivo do mockup e ele já está lá. A gente vê que não ficou muito legal, com branco não tá dando pra visualizar. Então eu vou voltar lá e vou colocar aqui em preto. Escolhi o preto, dou ok. Concluo aqui, vamos dar salvar e olhar novamente. Agora ficou lá. A minha imagem ficou bem clarinha, deixa eu aumentar aqui pra vocês. A minha imagem ficou bem clarinha aqui porque é uma aquarela digital, então ali ela tá bem fluida. Eu não gostei muito com essa fonte, então eu vou mudar novamente. E vamos ver, ou não salvei, se não salvar não aparece. Ok, já gostei mais. Assim ficou muito fofo. Gente, essa fonte é a Sunberry, eu não tenho ela como direito de licença comercial, tá? Eu tenho ela só pra uso pessoal, vocês podem puxar aí no Google. E assim ficou então a nossa sacolinha. E você vê que a imagem, ela realmente, ela acompanha as sombras, né? E as curvas da sacolinha por causa do objeto inteligente. Eu vou abrir aqui uma outra imagem mochab pra gente fazer mais uma vez. Tem essa imagem muito fofinha aqui, que é do Freepik também. Eu vou tirar a visualização aqui do Freepik. Abrir novamente a camada Edition e vou vir aqui nesse meu arquivo Design Here. Que quer dizer o seu design aqui, tá? É aqui que você põe ele, clica duas vezes aqui na imagem. Vamos abrir aqui essa imagem então. Posso pôr um fundo, ó, vou movimentar. Tem o fundo pra, quando o fundo é branco, por exemplo, do mockup de quadrinho, você pode pôr um fundo além do desenho. Vou tirar essa visualização e vou fazer mais uma camada aqui no Mais. E vou trazer a minha imagem. Vou posicionar aqui como eu quero. Vou dar um Ctrl T, segurando o Alt pra eu diminuir um pouquinho. Vou pôr pra baixo. Dou aqui em cima um tique. Vou colar aqui a minha camada de texto. Copiei lá do outro e trouxe pra cá. I love flowers. E vamos dar um salvar aqui em cima. Arquivo salvar. Vamos ver então como ficou. Já tá lá então a nossa frase com a bonequinha. Ficou muito fofo, né gente? Se você achar que tá muito grande assim, ó, de repente pra post, você pode vir aqui, ó, nessa ferramenta. Que é a ferramenta de corte. Vou clicar. E aí eu vou segurar o Shift pra ele poder diminuir proporcionalmente. E eu posso diminuir aqui um pouquinho. Posso segurar o Alt junto e ele vai centralizar o corte, tá? Pra ficar mais próximo assim, pra não ficar tão longe, né, no post. E dou um tique aqui em cima quando eu estiver satisfeita. E pronto. A gente tem a imagem assim mais próxima. Agora já pode criar lindos postos e demonstrar a sua arte de forma muito profissional. Assim você consegue inspirar o seu cliente, fazer ele desejar a sua arte. Beijo e até a próxima dica.